É uma menina tão cheia de esperança, mas tão cheia de esperança que esse tornou-se o seu nome. E o que ela mais queria era se tornar uma criança igual a todas as outras. Toda noite, antes de dormir, ela rezava esperando pelo dia da estrela, onde acreditava-se que todos os desejos eram atendidos. Não vou ser feliz. Oi. Meu Deus. Oi. Oi, o meu nome é Lilás e ela é minha irmã. Verde Limão. Ai, que cara engraçada que eu fiz. Silêncio. Silêncio. Pode entrar. Seja bem-vinda. Bem-vinda ao nosso rio de um lar. Fique à vontade. Você vai se encantar. Com todas essas crianças lindas. Obrigada por tudo. Amém Boa noite, Bernarda Boa noite, Glenda Boa noite, Filipe Boa noite, Bernarda Boa noite, Glenda Senhora Perpétua Quando é que vocês vão começar a organizar feste em comemoração ao dia da estrela? O quê? Nos outros orfanatos a gente sempre fazia Nunca mais Repita isso Enquanto estiver aqui dentro você ouviu bem sua bestilha Adoro Feliz 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 Tudo o que a gente quer é ser feliz 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 Tudo o que a gente quer é ser feliz Feliz Filipe porra! Filipe porra! Filipe porra, garilhinha! Onde? Aonde? A gente tem um dinheirinho, a gente tem aqui! Onde? A gente tem um dinheirinho, a gente tem um dinheirinho, a gente tem um dinheirinho, Senta-levan-tô, me estrega-me! Só fale quando meu! Vanda! Estou de olho ruim em vocês! Se entenderam? E mais ou menos? Mano deoto! Estou de olho ruim no meu irmão, senhora pertença! É porque eu teria desprego na minha filha! Filipe porra! Eu acho que pra ser simpático falar ajuda E pra melhorar ainda, vem alguém ajuda Não é difícil agir se expressar Só soltar o som e começar a falar Eu acho que falar Eu acho que soltar o amor Foi Confessar Vem cá, vocês têm que fazer a nossa companhia Porque nós nunca perdemos pra ir Vem cá, vocês têm que fazer a nossa companhia Vem cá, vocês têm que fazer a nossa companhia Quando a gente dança Parece boa Dançar é tão bom É só repetir o som E todo mundo fica alegre E da tristeza a gente esquece É só repetir o som E todo mundo fica alegre E da tristeza a gente esquece É só repetir o som Ah, 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 ah Amém. 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 Cara, caramba! Cara, cara, oi, Esperança! Todo mundo tinha que ter isso! Estrela, por favor, eu peço que eu e ele por nós vejamos adotadas por alguém bem feliz e com cheiro de cheiro. Fala, por favor que eu e ele seja feliz pra sempre me atender em ti. E as estrelas lá do céu eu vou buscar e com queira caramba, caramba! e com queira a Boa Pan e com queira e com queira e com queira e com queira Devolve o teu sapato! Devolve o teu sapato! A idade de todos vocês agora podem me chamar de Mãe. Mãe? Não, a senhora disse... Mãe? Que dia mais quis ver sem a outra vez! Nem posso acreditar, a estrela me ouviu! Ela me ouviu! Todos nós podemos ser uma grande família Pois não há limites para o amor Podem me chamar de Mãe! Se eu quiser dar a estrela, a volta aqui com cheiro de chuva Eu também pedi dar a estrela! Um casal de paz qualquer um que eu não faz! Nós também pedimos dar a estrela Agora nós pedimos desculpar Lá com uma gente só queria ter também Uma família! Leve sempre a esperança dentro de vocês! Yeah, yeah! Não é tão boa a mão! Pegue no seu coração! Acredite em sua estrela, um dia vai viver! E vai ver teu sonho lindo se realizar! Leve sempre a esperança dentro de vocês! É tão bom! Seguir no seu coração! Acredite em sua estrela, um dia vai brilhar! Fazer seu sonho lindo se realizar! Deve sempre a esperança junto de você É tão bom seguir o seu coração Aprende o futuro que o dia vai virar E fazer seus sonhos lindos e realizar Deve sempre a esperança junto de você É tão bom seguir o seu coração Aprende o futuro que o dia vai virar